Eu sei que tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar Eu sei que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem E eu tava ficando nervoso e ansioso pra começar logo E aí a gente tava conversando sobre várias coisas, eu nem lembro o que eu tava falando com o pessoal E aí eu tava no celular assim, eu olhei pra tela, eu vi o chat e um monte de gente tipo spamando Céu bicho, tá vazando, tá vazando E eu falei, tipo, olha esse cara, tipo, olha esse chat de novo, tá ligado E os mods spamando, ah, tá vazando, tá vazando, tá ao vivo Não, aí eu fui lá, abri a Twitch e eu vi que tava ao vivo Tava ao vivo há um minuto já Eu falei, mano, tá ao vivo, caralho E aí, na hora que eu falei isso, eles perceberam que haviam apertado o botão de começar a live sem querer no OBS, aparentemente O que poderia ter acontecido de errado ali? O que poderia ter vazado de... Se bem que nesse episódio não tinha como ter vazado nada, né Mas a gente sempre testa, tipo, cinematic e um monte de coisa Pô, imagina, podia ter vazado o portrante do Arthur Imagina o spoiler, puta spoiler pra caralho se aparecesse o portrante do Arthur Enfim Ainda bem que...